O jogador Vitor Hugo Santana, de 20 anos, o Vitinho, estava acompanhado de uma moça. Eles tinham acabado de sair do centro de treinamento do Palmeiras, na zona oeste de São Paulo, quando o carro foi cercado por criminosos no semáforo. Três bandidos entraram no veículo e anunciaram o sequestro. O jogador e a namorada ficaram cerca de duas horas em poder dos criminosos em um cativeiro na favela da Água Branca, na região da Barra Funda, zona oeste de São Paulo. Eles foram obrigados a passar as senhas dos celulares e dos cartões bancários aos bandidos. Nesse meio tempo, os melianos saíram com o veículo e efetuaram diversos saques e compras usando os cartões bancários das vítimas. Após esse fato, eles liberaram as vítimas e se evadiram com o veículo. A quadrilha gastou quase 3 mil reais no cartão do jogador. As vítimas foram liberadas na sequência sem ferimentos. No dia seguinte, policiais militares desconfiaram de um carro na Ponte do Limão, zona norte da capital. Ao checarem a placa, o veículo constava como roubado. Nós visualizamos o veículo e ao tentar efetuar a abordagem, os indivíduos começaram a se evadir em alta velocidade. Nós realizamos o acompanhamento e cerco, conforme o procedimento da polícia militar, e abandonaram o veículo e tentaram se evadir correndo. O momento é que a equipe logrou em deter os dois indivíduos. Jefferson Costa Gama, de 18 anos, e Douglas Souza Fritz, ainda a mesma idade, foram presos. Contatamos as vítimas, que é o Vitor Hugo, e aqui ele fez o reconhecimento dos indivíduos como sendo os autores do roubo que havia acontecido na noite anterior. Por conta da lei eleitoral que proíbe prisões neste período, Jefferson acabou liberado. A delegada explica porquê. Os dois têm 18 anos. No entanto, um deles é eleitor, de acordo com o site da Justiça Eleitoral, está regularmente inscrito, e o outro não. Um teve a sua prisão temporária decretada e o outro não, embora esteja em uma situação muito parecida. Apesar de ter sido reconhecido pela vítima, a prisão de Jefferson não foi possível, por não ter havido flagrante. Essa é uma situação excepcional, que ela ocorre apenas no período eleitoral. Os dois foram indiciados, o processo vai continuar da mesma forma para os dois, e ainda tentando localizar o terceiro indivíduo. Mas, no entanto, neste momento, apenas um vai ficar detido. Ao deixar a delegacia, Jefferson afirmou ser inocente. Nós não estávamos dentro do carro, nós estávamos perto do carro, entendeu? O menino que está lá dentro é inocente, eu sou inocente. Um dos bandidos ainda está foragido. O jogador do Palmeiras saiu da delegacia sem falar com a imprensa.